Sou milagre, Senhor, um milagre, Senhor, um milagre, Senhor. Sou milagre, Senhor, um milagre, Senhor, um milagre, Senhor. do Teu amor por mim, em resposta me entrego ao Teu dispor, Senhor, molda em mim Tua vontade, em resposta me entrego ao Teu dispor, Senhor, molda em mim Tua vontade, Teu querer, Sou um milagre, Senhor, um milagre, Senhor, um milagre.